Dizem por aí Não ligue o que essa gente andam falando Tu sabes, meu amor, que eu te amo Olha como o nosso amor é grande Comove até quem não tem nada a ver Os incomodados que se mudem Não deixe esse nosso amor morrer Vou mostrar pra eles quem eu sou Vou te dar amor Vou te dar amor Vou gritar pra o mundo, eu vou dizer Eu amo você Eu amo você Amor, deixe quem quiser falar Olha como o nosso amor é grande Comove até quem não tem nada a ver Os incomodados que se mudem Não deixe esse nosso amor morrer Vou mostrar pra eles quem eu sou Vou te dar amor Vou te dar amor Vou gritar pra o mundo, eu vou dizer Eu amo você Eu amo você Vou gritar pra o mundo, eu vou dizer Eu amo você 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 Quando mais o tempo passa A solidão me arrasa Preciso de você Olha, não sei o que fazer Olha, não sei o que fazer Distante de você Distante de você Não dá pra ficar Na minha imaginação eu vejo você Sorrindo pra mim Sorrindo pra mim Te ver Não vai demorar Não vai demorar Eu vou te encontrar Eu amo você Olha, não sei o que fazer Distante de você Distante de você Não dá pra ficar Não dá pra ficar Não dá pra ficar Você parou Eu conto as horas Eu conto as horas e os minutos Que nos separou Eu conto as horas e os minutos Pra mim te ver Não vai demorar Não vai demorar Não vai demorar Eu vou te encontrar Eu amo você Eu conto as horas e as horas Liga pra suas amigas Perguntando se elas já me encontraram Por aí pelas baladas Diz que está arrependida De ter me humilhado De ter me humilhado E me jogado Pra fora da sua casa Mas não quero nem saber O que passou não volta mais Por isso tente entender Que entre nós não rola mais Você virou a minha vida De ponta cabeça Por isso eu te peço Que me esqueça Que entre nós não rola mais Você me machucou e feriu Meu coração Por isso escrevi Esta canção Pra dizer que não te quero mais Mas não quero nem saber O que passou não volta mais Por isso tente entender Por isso tente entender Meu coração Por isso escrevi Por isso escrevi Esta canção Pra dizer que não te quero mais Você virou a minha vida De ponta cabeça Por isso tente entender 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 E você virou a minha vida Você me machucou e feriu Meu coração Por isso escrevi Esta canção Pra dizer que não te quero mais Eu não quero mais Será que você me esqueceu Por que que você foi embora A gente era tão feliz O que faço agora O destino traz roelho Separou você de mim Agora eu estou sofrendo Pelos botecos bebendo Amor, volta pra mim Volta Meu amor, minha paixão Não faz isso comigo, não Vamos recomeçar Diga que fui embora Mas que nada acabou Que sou seu homem Que eu sou seu grande amor E que vai voltar Será que você me esqueceu Por que que você foi embora A gente era tão feliz O que faço agora O destino traz roelho Separou você de mim Agora eu estou sofrendo Agora eu estou sofrendo Diga que você me esqueceu Diga que fui embora Recomeça Diga que fui embora Diga que fui embora Diga que fui embora Diga que fui embora Basta E que me esqueceu Por que que você quer saber da minha vida então? Por que que você quer mandar no meu coração por quê? Será que não percebe que já tenho outro alguém E hoje ninguém é de ninguém Por que você não entendeu? No toca-cd do meu carro uma canção Já não me lembra mais você Até nas curvas das estradas Que antes eu tentava conseguir lhe esquecer E por que quando eu te liguei não atendeu? Estava nos braços de um outro com os beijos que eram meus Nem parece que um dia tu fosse a minha amada E eu era o homem seu Por que que você quer saber da minha vida então? Por que que você quer mandar no meu coração por quê? Será que não percebe que já tenho outro alguém E hoje ninguém é de ninguém Por que você não entendeu? No toca-cd do meu carro uma canção Já não me lembra mais você Até nas curvas das estradas E antes eu tentava E antes eu tentava conseguir lhe esquecer E por que quando eu te liguei não atendeu? Estava nos braços de um outro com os beijos que eram meus Nem parece que um dia tu fosse a minha amada E eu era o homem seu E eu era o homem seu No toca-cd do meu carro uma canção Já não me lembra mais você Até nas curvas das estradas Que antes eu tentava conseguir lhe esquecer E por que quando eu te liguei não atendeu? Estava nos braços de um outro com os beijos que eram meus Nem parece que um dia tu fosse a minha amada E eu era o homem seu E eu era o homem seu A nossa cama tem um turma diferente Nós nos amamos muito louco ou loucamente Curtindo essa paixão que nos devora Que não tem hora Quando eu vejo sua foto na parede A saudade bate forte no meu peito Eu fico te buscando em pensamento Como agora Vai coração diz pra ela Que volte logo pra mim Que o meu amor por ela Não tem fim Vai coração diz pra ela Que estou sofrendo também Que eu nunca troquei ela Por ninguém Toda hora eu te quero Comigo Quem dera Quem dera Quem dera Você Voltar pra mim Quando eu vejo sua foto na parede A saudade bate forte no meu peito Eu fico te buscando em pensamento Eu fico te buscando em pensamento Como agora Vai coração diz pra ela Vai coração diz pra ela Que volte logo pra mim Que o meu amor por ela Não tem fim Vai coração diz pra ela Que estou sofrendo também Que eu nunca troquei ela Por ninguém Toda hora eu te quero Comigo Quem dera Quem dera Quem dera Você Voltar Pra mim Quem dera Aquela noite que eu passei com ela Eu jamais vou esquecer Nossos corpos rolando na cama A gente te amando Eu não sei porquê Tudo acabou de repente Você me deixou carente Nem sequer ligou pra mim Tô morrendo de saudades dela Louco de amor por ela Mas ela nem lembra de mim Tô morrendo de saudades dela 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 Tô morrendo de amor por ela Tô morrendo de amor por ela Noite linda que jamais vou esquecer Entre beijos e abraços, só eu e ela Nossos corpos se aquecendo de amor e prazer Aconteceu de repente, mas infelizmente Nem eu mesmo sei dizer A paixão foi embora, e o que resta agora É esquecer você Aquela noite que eu passei com ela Eu jamais vou esquecer Nossos corpos rolando na cama A gente te amando Eu não sei porquê Tudo acabou de repente Você me deixou carente Nem sequer ligou pra mim Tô morrendo de saudades dela Louco de amor por ela Mas ela nem lembra de mim Tô morrendo de saudades dela Louco de amor por ela Mas ela nem lembra de mim Aquela noite que passei com ela Noite linda que jamais vou esquecer Entre beijos e abraços Entre beijos e abraços, só eu e ela Nossos corpos se aquecendo de amor e prazer Aconteceu de repente, mas infelizmente Nem eu mesmo sei dizer A paixão foi embora E o que resta agora É esquecer você Alô, meu amigo Elivan Juno Cantor e compositor Um forte abraço do cantor Adriano Batista Você me dizia Que era meu o seu coração Me deixou sozinho Curtindo essa solidão Você me deixou sonhando acordado Jogado na lama Só te desejando Nós dois abraçados Te amando na cama Não há dor maior Que a dor do amor É uma dor que mata Que deixa a gente Bebendo cachaça Rolando nas praças Não há dor maior Não há dor maior Não há dor maior Que a dor do amor É uma dor que mata Que deixa a gente Que deixa a gente Bebendo cachaça Rolando nas praças Você me dizia Que era meu o seu coração Me deixou sozinho Me deixou sozinho Curtindo essa solidão Você me deixou sonhando acordado Jogado na lama Só te desejando Só te desejando Nós dois abraçados Te amando na cama Não há dor maior Que a dor do amor É uma dor que mata Que deixa a gente Bebendo cachaça Rolando nas praças Não há dor maior Que a dor do amor É uma dor que mata Que deixa a gente Bebendo cachaça Rolando nas praças O meu amigo Cantor e compositor Júnior Salles Baixa abraço Do cantor e do artista E essa é nós Caro amigo Amigo louco Toque aquela canção E ofereça por favor Especialmente pra ela Se por acaso Se por acaso ela perguntar Quem foi que mandou Diga que foi o seu antigo amor Que ainda sofre com saudades dela Quando ela ouve tocar Vai lembrar de mim Vai lembrar das lindas noites Que fazemos amor Se você sente saudades de querer voltar Eu ainda moro no mesmo lugar O meu endereço ainda não mudou Não tenha medo de ser feliz Quando quiser pode me procurar Eu já tentei te esquecer Mas não vivo sem você Longe de você não dá Pedi pro meu amigo Locutor Essa canção pra você tocar Somente pra você saber Que eu não vivo sem você Venha depressa Vamos nos amar Quando ela ouve tocar Vai lembrar de mim Vai lembrar das lindas noites Que fazemos amor Se você sente saudades de querer voltar Eu ainda moro no mesmo lugar O meu endereço ainda não mudou Não tenha medo de ser feliz Quando quiser pode me procurar Eu já tentei te esquecer Mas não vivo sem você Longe de você não dá Pedi pro meu amigo locutor Essa canção pra você tocar Somente pra você saber Que eu não vivo sem você Venha depressa Vamos nos amar Você quer te esquecer Você quer se esquecer Vai lembrar de mim Você quer se esquecer Você quer que você tenha Hoje essa tarde veio falar comigo Relembrando os tempos que eu andava contigo Tanta falta amigo que você me faz Mas o destino levou você para um lugar bem perto de Deus Cantando as canções que me via cantar assim como eu Carlos Alexandre, aonde você está? Os seus fãs e amigos vivem a mim perguntar Meu grande amigo, ninguém te esqueceu Tempo passou tão depressa Mas pra mim você não morreu Hoje os meus filhos estão crescidos Sentem a sua falta porque você foi bom pai e amigo Estão seguindo os seus passos que você ensinou Aí fiz essa canção, é de coração do seu seguidor Adriano Batista, que para sempre é seu amigo e cantor Carlos Alexandre, aonde você está? Os seus fãs e amigos vivem a mim perguntar Meu grande amigo, ninguém te esqueceu Tempo passou tão depressa Tempo passou tão depressa Mas pra mim você não morreu Carlos Alexandre, aonde você não morreu Carlos Alexandre, aonde você está? Os seus fãs e amigos vivem a mim perguntar Meu grande amigo, ninguém te esqueceu Tempo passou tão depressa Mas pra mim você não morreu 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto